Vem comigo o recado do telespectador, é depois desse blocão pesado, me ajuda aqui meu telespectador. Vamos abrir a semana com alegria, ddd3399111443, enche a tela, graça e paz Nico, boa tarde, tudo bem com você? Tô jóia, animado. Nico, oi, sexta minha rainha, a minha guerreira e o grande amor da minha vida, a Maria de Luz completou mais um ano de vida. Mãe, diz ela, farei de... ó, mãe, saiba que eu te amo muito e sempre farei de tudo pela senhora que tanto fez e faz por mim. Felicidades e muitos anos de vida. Que Deus te abençoe com toda sorte e bênçãos. Assinado, Geane Aparecida, para a dona Maria de Luz, a mamãe. Que filha, hein? Que filha, olha aqui, ó. E sempre farei de tudo. É, é isso aí. É filho que vive uma vida pra não aborrecer a mamãe e papai. É esse tipo de gente, você não é assim não. É, próxima. Nico, boa tarde. Manda um abraço pra minha prima Miziel e meu sobrinho Juninho. Eles não perdem um programa seu. Ele é nota mil. Manda parabéns pra Miziel. Sexta foi aniversário dela. Ô, Camila, teve churrasco aí, vocês não me chamaram. Oxi. Aí, ó, parabéns pra Miziel. Próxima. Boa tarde, Nico. Estamos aqui eu e minha mãezinha ligados no BG, o melhor jornal de Minas Gerais. Um grande abraço. Ronaldo. Como é que é o nome da sua mãezinha, Ronaldo? Só curtindo ali de boa, aí sim, hein? Aí, Ronaldo. Manda o nome da sua mãezinha aqui pra gente falar, rapaz. Boa tarde, Nico. Sou Alcione do Jardim do Trevo. Eu estive aí no Trevo sábado, Alcione. Yes. Gostaria que você mandasse um abraço pra minha mãe, Maria Rosa, e pra minha irmã evangelista em Nassipe Raidã. Beijos. Estou sempre ligado em seu programa. Eu estive em Nassipe Raidã uma vez. Passa ali em Virgolândia, né, Lamone? É. É. Achei bonita a cidade. Um beijo pra dona Maria Rosa e pra irmã evangelista em Nassipe Raidã. É Alcione que tá mandando. Aí, ó. Próxima. A ele aí, ó. Oi, Nico. Boa tarde. Canta parabéns pro meu tio Luiz Custódio, que fez aniversário quinta-feira. Obrigado. Vamos cantar parabéns pra ele. Quinta-feira? Fez aniversário. Hã? Deu nem uma semana. Vamos cantar. Parabéns a você nessa data. Não, vocês tão bagunçando. Parabéns a você. Aí, ó. Parabéns a você nessa data. Isso aí, ó. Alô, Custódio. Ó o tio Luiz Custódio. Tamo junto. E esse cachorrinho aí? Qual é que é o nome dele? É, tio. Você mandou... Quinta-feira foi aniversário. Você mandou hoje pra eu não ir no aniversário, né? Aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para as minhas filhas Raquíria. É isso aí. Agora eu quero ver. Boa tarde, Nico. É a Kate N. A Kate N. Tá pedindo ao Nico Médio, que trabalha com o Lamonier. Olha os nomes. E com Evanique. Boa tarde, Nico. Manda um abraço para as minhas filhas. Raquíria. Que é... É... Tipo a Shakira. O nome parece, né? Nada a ver, mas parece. E o outro nome lá? Como é que fala? Eu tô esperando o diretor falar pra mim. Tem meia hora aqui, ó. Guilherme. Quê? Guilhever? Nome simples desse? Guilhever. Onde saiu esse nome, Guilhever? Hã? Eu sei, ó lá. É filha dela. Filha Raquíria e Guilhever. Guilhever. Os amores da minha vida. Abraço pra você e toda a equipe. Ô, Kate N. Você gosta de colocar nome difícil nos outros também, né? Mas se eu tivesse nascido aí nessa casa, você ia me chamar de que aí, negócio aqui? Nico... Nico Verdes? Que, rapaz. Ao respeito com o meu nome. Ali é alemão? Guilhever. Aí sim, hein? Parece hevraico. Aí sim, hein? Olha a Rita, rapaz. Começou a segunda, tipo assim. Isso é típico de quem arrebentou no fim de semana, você sabe, né? Boa tarde, tio Nico. Sou a Laurinha do São Raimundo. Vamos almoçar um belo macarrão alho e óleo. Óleo e óleo. É óleo? É óleo, ô ô ô ô ô. Com aquele bacon. É macarrão alho. Óleo. Óleo. Não é óleo. Senão seria alho e óleo. Hã? Viu aí? Aquele bacon. Hum, eu aceito, hein? Ô Laurinha. Guarda um bocado de quim pra mim, ué. Próxima. Oi, boa tarde Nico. Sou muito sua fã. Manda um abraço pra minha avó, dona Elza. Um abraço pra vovó, dona Elza. E as mincas sinora no avatar. Daqui a pouco tem mais, né meu diretor? Daqui a pouquinho. Manda sua mensagem no DDD3399111443. Coloca aí, Panterinha. A fanpage da TV Leste. Quero cumprimentar a turma que tá acompanhando a gente na fanpage da TV Leste. Continue conosco. Coloca também o Instagram da TV Leste aí. Pode curtir. Manda aí, copia o link. Manda pros grupos de família e fala. Curte a TV Leste aí, ó. Pum, pum, pum. Vai só meter no seguidor. Põe meu também aí, ô Panterinha. Vê se eu ganho uns três seguidores aqui. Já tô chegando lá no... Ô, Lamoneiro, o Instagram mandou um negócio de eu pagar pra verificar. Aqui verificar o quê, rapaz? Pra verificar. É, eu sou normal. Que pagar pra verificar. O que ganha com isso, Lamoneiro? Hã? Quer ver minha verific... Alô, Instagram! Quer ouvir minha verificação? Põe aí, Gabigol. Minha verificação pro Instagram escutar lá, ó. Com vocês, Nicomédias Felício. Hã?